Oi, gente! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar pra vocês como é que se joga Brew. Brew é um jogo do Estevo Torres, publicado originalmente no ano passado, em 2021, pela Pandasaurus Games, e que a Galápagos já está trazendo para o Brasil. Ele está sendo lançado agora no Brasil. E ele é um jogo de alocação de dados. Cada jogador vai ter um personagem que você pode jogar com poderes especiais assimétricos ou não, você vai decidir, e você tem uma certa quantidade de dados que você vai rolar e você vai ter que fazer o melhor uso deles, tanto alocando na cidade quanto alocando nas florestas. E ele tem uma história meio maluca. É um tipo da historinha que foi meio que colada com uma cola não muito boa. O tema dele é meio maluco. Você está num local em que teve alguma magia ou alguma coisa que foi feita e que todas as estações saíram do controle. Então você tem primavera, verão, outono, inverno, tudo no mesmo dia. Parece Curitiba. Bom, você é um cara tentando juntar ingredientes para criar poções e tentar controlar determinados locais da floresta para tentar dar um jeito nessa loucura toda do clima. Mas no fato, vocês vão ver, é um jogo bem abstrato de alocação de dados, mas bem interessante com poderes variados e com uma série de coisas que você vai poder fazer e você vai ter que pensar no que fazer melhor com os seus dados. Vamos lá dar uma olhadinha, então, como é que se joga Brew? Bom, a primeira coisa que você vai ter aqui em Brew é esse tabuleiro central, ok? Esse tabuleiro central, você vai ver, ele tem dois lados. Um lado da noite e um lado do dia. A gente sempre vai começar com ele no lado do dia, tá? A ideia é que cada nova rodada a gente pega e vira ele ao contrário para o outro lado, tá? Bom, aí você tem aqui as cartas padrão, tá bom? Que são essas aqui. Você vai separar elas por dois tipos, tá? Você tem as poções, que são essas aqui, e você tem os animais, que são esses aqui, tá? Só que os animais, eles não são de um único tipo. Você vai ter os animais do inverno, você vai ter os animais do outono, os animais do verão e os animais da primavera. Bom, beleza. O que você vai fazer daí é o seguinte. Cada um desses montes aqui, você vai embaralhar separadamente. Uma vez que esteja tudo embaralhado, do monte das poções, você vai pegar e você vai abrir quatro poções, ok? Você vai abrir quatro poções aqui ao lado do tabuleiro, tá bom? As poções todas vão ter um custo no canto superior esquerdo delas, ok? Um valor em pontos no canto superior direito delas, e uma habilidade na parte inferior, quando você pegar e utilizar a poção, tá bom? Quatro estão abertas. E disso aqui é o seguinte. Ele manda você pegar e daí virar o monte inteiro ao contrário, para deixar somente o animal do topo visível, e que daí quando você pega e compra esse animal do topo, você já vê qual que é o próximo. Assim, quem já viu outros vídeos meus, eles sabem que eu não gosto de fazer isso, porque se alguém bater, você pode dar uma olhada, você pode ver sem querer o que tem aqui embaixo e tal. Então, eu prefiro fazer o seguinte. Deixa ele virar de ponta cabeça, com um animal revelado no topo, tá? É assim que eu, pessoalmente, prefiro fazer. Mas você vai deixar daí todos os animaizinhos aqui, do jeito que você quiser. Se você quiser todos virados para cima, ou somente um virado para cima, você vai deixar eles aqui, separados pela estação, somente com um de cada estação visível. Beleza? Aí você tem aqui as cartas grandes, tá? As cartas grandes você vai ter quatro resumos de jogo. Cada jogador fica com um resumo de jogo, que tem a sequência da rodada de um lado, e os poderes elementais do outro. Eu vou deixar os dois aqui abertos, e daí eu vou utilizar para explicar, tá bom? Isso aqui são os personagens, já vou falar-se deles. E aí você tem essas cartas aqui, que são as cartas de terreno, de território, de floresta, que seja. Beleza? Dessas cartas aqui de terreno, então, o que você vai ter que fazer é, primeiro, tirar as que não vão ser utilizadas. Aqui na parte inferior delas, você tem quantos jogadores que vai ser utilizado. Então, digamos que eu esteja jogando uma partida com três jogadores. Então, eu vou olhar todos aqui que são para quatro jogadores. Deixa eu achar um aqui. Por exemplo, essa carta aqui, ela está mostrando quatro jogadores. Então, essa aqui não entraria na minha partida, tá bom? Então, eu tiro tudo que não entra na minha partida. Das que vão entrar na minha partida, eu vou embaralhar elas e colocar aqui em cima do tabuleiro. E delas, eu vou abrir uma quantidade de cartas que está colado aqui, que tem a colinha. Uma é uma mais do que a quantidade de jogadores. Então, em dois jogadores, três. Em três jogadores, quatro. Em quatro jogadores, cinco. Como a gente fez o exemplo aqui para três jogadores, Então, eu abriria quatro delas aqui. E elas vão me mostrar as florestas, com os espaços de alocação de dados. Algumas florestas têm um único clima. Algumas florestas têm dois climas. Nesse exemplo aqui, por incrível, parece que eu abri todas as florestas que têm dois climas. E sempre tem aqui, nas laterais deles, qual é o clima de cada um desses locais, tá bom? Beleza. Aí, quanto a esses personagens aqui, você decide se você vai jogar com o lado sem habilidade, que não tem nenhum texto aqui, ou se você vai jogar com o lado com habilidade, tá bom? Independente do lado que você for jogar, você tem que decidir também como é que você vai distribuir. Você pode pegar e embaralhar isso aqui, distribuir aleatoriamente. Ou você pode pegar e abrir todos e cada um escolhe o que quer. Ou você pode pegar e abrir todos e ir começando com o último jogador no sentido de jogo e segundo sentido horário. Eu gosto preferencialmente disso. Cada um escolhe um personagem, tá bom? Cada personagem tem uma habilidade especial que é só dele, que só funciona pra ele, ok? E que tá aqui embaixo, que daí você pode pegar e ver qual que é a habilidade dele, tá bom? Digamos que eu vá pegar, por exemplo, o Leilo aqui, que é o vermelho, tá bom? Beleza. Aí a gente vai ter aqui os nossos dadinhos, tá bom? Então, cada jogador vai pegar os quatro dados da cor do personagem dele, tá bom? E, adicionalmente, dois dados brancos quaisquer. Os dados brancos são exatamente iguais. Na verdade, os dados coloridos também são iguais. Eles só são da cor do jogador, tá bom? Os dados que não foram distribuídos, se você não estiver jogando em quatro jogadores, pode voltar pra caixa. E a gente tem aí um monte de marcador, que a gente também vai deixar separado, ok? Pelo tipo deles, tá? Você tem esses marcadorzinhos verdes aqui, que são os marcadores de ponto de vitória, tá? Eles vão ser utilizados caso seja necessário. Dependendo da partida, você nem vai precisar deles, tá? Aí você tem também esses marcadores redondos, que são os marcadores de recursos para você fazer as poções. Então, você tem eles em cogumelos aqui, você tem eles em cristais e você tem eles em ervas, tá? São três componentes distintos, tá? E, por fim, você tem esses componentes aqui, que são os fogos, ok? Que, eventualmente, vão entrar em jogo, esses foguinhos aqui. E essas plantinhas aqui, ele tem até um nome, não lembro agora, mas ele é o Coringa, tá bom? E este aqui é o marcador de primeiro jogador. A gente escolhe um jogador qualquer para ser o primeiro jogador e ele vai receber esse marcador. Não se preocupe, esse marcador aqui vai andar entre os jogadores rodada a rodada. Para finalizar, cada jogador ganha já um desses Coringas aqui, que fica aqui na área de jogo do jogador, tá? Ele já tem um Coringa aqui no início do jogo, tá bom? Beleza. E aí, isso aqui é toda a preparação que precisa. Toda a preparação que precisa. E aí a gente vai pegar e vai fazer quatro turnos. Basicamente, a gente vai fazer turnos até que esse monte aqui acabe, tá? Quando esse monte aqui acabar, acabaram os turnos necessários e aí a gente vai para a contagem de pontos. E a sequência de cada rodada é sempre a mesma. A gente vai rolar a reserva de dados, então todos os jogadores rolam seus dados uma única vez. Daí a gente vai para os turnos dos jogadores. E aí, começando com o jogador inicial e seguindo em sentido horário, cada jogador vai alocar um dado deles, um dado, ok? E adicionalmente, ele vai poder fazer até duas ações opcionais, que é preparar uma poção e beber ou beber uma poção e ou beber uma poção, né? São duas ações opcionais que ele pode fazer antes ou depois de alocar dado na ordem que ele quiser, tá? Aí, depois que todo mundo usou todos os dados, a gente segue para o fim da rodada, em que a gente vai ver se alguém conquistou alguma floresta para ele, vai valer ponto. A gente vai poder usar criaturas que tenham poderes de fim de rodada e a gente vai verificar se a partida chegou ou se não chegou. A gente vai preparar a próxima rodada, todo mundo vai recuperar os seus dados de novo. A gente vai pegar e mudar. Se está no dia, vai para a noite. Se está na noite, vai para o dia. Ou seja, passaram-se 12 horas. A gente vai revelar novas florestas e a gente vai passar o marcador de primeiro jogador para o próximo jogador. Simples assim, ok? Seria fácil se realmente fosse tão simples assim. Então, vamos pegar e explicar como é que funciona cada uma dessas partes, fase a fase, bem tranquilamente. A primeira fase é o seguinte. Todos os jogadores vão pegar todos os seus dados e rolar. Simples assim. E eles só rolam uma única vez e não pode rerolar nenhuma vez. Você não vai poder rerolar nenhum dos seus resultados, a não ser que você tenha alguma habilidade ou alguma coisa que esteja explicitamente dizendo que você pode rerolar algum dado ou mudar algum dado. Senão, é uma única rolagem. Beleza! Isso é a fase número 1. A gente vai para a fase número 2, que é o turno do jogador. Aí é o seguinte. Começando com o jogador inicial, cada jogador vai alocar um dado. Simples assim. Para alocar um dado, é extremamente tranquilo. Ele vai pegar um dado dele e colocar em um campo que tem o mesmo símbolo. Por exemplo, aqui, pedra na pedra. Ou, por exemplo, aqui, galinho no galinho. Obviamente, para poder fazer isso, esse campo já não pode estar ocupado. Se esse campo estiver ocupado por um dado de alguém ou outro, ele não pode ir lá e expulsar. Nem, tampouco, se ele estiver ocupado por ele mesmo. Eu não posso ir lá onde já tem um dado meu. Simples assim. Além disso, você tem os dados aqui, que são os dados de estação. Esses dados aqui mostram aqueles símbolos lá. Mas esses dados aqui mostram os poderes elementais que ele chama. Você tem o fogo, você tem o vento e você tem aqui a água. Esses dados aqui são diferentes. Eu vou poder alocar eles em qualquer lugar. Eles funcionam, qualquer poder elemental funciona como se fosse um coringa para esses três símbolos do dado vermelho. Então eu posso alocar ele aonde eu quiser, lá em cima. Desde que não esteja ocupado. E a parte interessante é que quando eu aloco um dado de poder elemental, eu também vou poder realizar a ação especial do poder elemental que está mostrada aqui. Poxa, e quais são as ações dos poderes elementais? Bom, a ação do poder elemental do fogo é muito interessante. Por quê? A ação do poder elemental do fogo é uma ação que me permite colocar o fogo em cima de um dado de alguém outro. Ou mesmo de um dado meu. Então ele permite que eu faça o seguinte, aloque isso daqui aonde alguém já esteja alocado. Então o poder do fogo é isso. Ele permite que eu aloque em cima de alguma coisa. Beleza. O poder do vento é bem interessante porque é o seguinte. Imagina que eu tenha esse dado meu lá. Se eu usar o poder do vento, eu posso pegar e colocar o vento no lugar do meu dado e eu trago esse dado de volta para mim e agora eu tenho um dado adicional para usar nessa rodada. Então eu posso substituir ele por um dado adicional para usar naquela rodada. E por último, o poder da gota, que é o poder da água, é que quando você usa a água, ela vai te trazer duas vezes mais o ingrediente que eu vou coletar ali. Já vou falar sobre coletar. Então esses seriam os poderes elementais. Além disso, você pode alocar na cidade. Na cidade tem um lugar para vento, um lugar para fogo e um lugar para água. Que cada um te dá alguma coisa especial, mas você tem que ter o dado correto para alocar lá. E uma vez alocado, se eu aloquei aqui uma água, se eu tivesse uma água, esse local está travado e não pode ser utilizado por outros jogadores. Então, por exemplo, aqui eu coletaria um ingrediente de cada. Esse aqui, com o fogo, eu removo todos os dados elementais de todas as florestas, que são os dados brancos. E esse último aqui é coletar. Se você pegar e colocar aqui um vento, você vai coletar um desses marcadores coringas aqui e você vai reservar uma poção. Já vou falar sobre reservar uma poção quando eu falar sobre coletar poções, tá bom? Por fim, existem dois lugares muito especiais, que são esse aqui que coleta um ingrediente qualquer e esse aqui que treina uma criatura qualquer. Já vou explicar tudo isso também. Que eles... você pode colocar qualquer dado aqui. qualquer dado aqui e esses dois aqui não têm limite. Você colocar um dado ali não trava outros. Então você pode continuar colocando lá os dados que você quiser, empilhando lá. Não tem problema. Ali é o único lugar que não tem limite de alocação, tá bom? Beleza. Pra que você alocou? Então vamos lá. Qual é o resultado de uma alocação? O resultado de uma alocação, basicamente, pode ser... Se tiver uma bolinha, você vai pegar o marcador de recurso daquele local, ok? Então se, por exemplo, eu colocar um galinho aqui, por exemplo, eu ganharia um cristalzinho pra mim, que vem aqui pra minha reserva aqui. Eu não tenho limite na minha reserva. Eu posso guardar quantos desses materiais aqui eu quiser, tá bom? Beleza. A minha segunda possibilidade é se eu colocar alguma coisa aonde eu tenho esta presa de animal. Quando eu coloco uma presa de animal, eu vou treinar um animal. Então eu escolho um animal qualquer dos que está aqui e eu trago ele para o meu lado aqui treinado, ok? Para o meu lado treinado de animais, tá bom? E se você estiver deixando um monte aqui de ponta cabeça, imediatamente você pega e revela o próximo animal para sempre ter um animal de cada estação revelado aqui, ok? Beleza. Quando você tem um animal aqui, a partir do momento que você tem um animal aqui, você vai poder usar a habilidade daquele animal. Cada animal tem uma habilidade diferente. Inclusive tem animais que têm um local para alocação de dados nele. Você pode alocar o dado no animal, ok? Só que tem um problema. Você tem um limite de três animais apenas, tá bom? Se você já tiver três animais, aí você pode pegar e considerar libertar um animal, que é trazer ele para esse lado aqui, no qual você vai ganhar pontos por ele, porém você vai deixar de ter a habilidade dele. Os animais libertados não têm mais a habilidade. Eu vou falar sobre os animais libertados daqui a pouco, porque faz mais sentido quando eu explicar como é que você conquista aqueles territórios e por que você vai conquistá-los, tá bom? Beleza. Sobre as alocações dos dados, ainda tem um detalhe importante, que é forçar um dado. É o seguinte. Eu precisava muito, por algum acaso, colocar esse dado aqui nesta carta. Mas note, esse dado aqui é de árvorezinha. Não tem nenhum árvorezinho, nenhum galinho aqui. Bom, quando você vai fazer isso, você pode forçar um dado. Forçar um dado significa que você vai pegar e gastar uma mercadoria do local em que você vai alocar o dado. Por exemplo, se eu gastasse uma dessas mercadorias de cristal, eu poderia alocar esse dado aqui, ok? Beleza. Fazendo isso, ao descartar uma mercadoria e colocar um dado lá, eu coloquei o dado para alocar lá. Porém, eu abri mão do efeito desse dado, ok? Eu abri mão do efeito desse dado. Beleza. Isso é tudo que você precisa descender sobre alocar um dado, que é uma ação obrigatória. Você tem que fazer a tua ação noturna. Você tem que colocar um dado teu. Fora alocar um dado, eu falei que você pode fazer até duas ações opcionais, ok? Duas ações opcionais diferentes, antes ou depois de alocar um dado. Quais são elas? A primeira é preparar uma poção. Beleza. Quando você vai preparar uma poção, você vai fazer o seguinte. Você tem que ter os ingredientes que estão mostrados ali. E aí, para cada ingrediente que você não tiver, você pode gastar um desses coringas aqui. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui dois dessa ervinha aqui e um coringa. Poxa, eu gasto dois dessa ervinha mais um coringa. E eu poderia pegar esta carta aqui para mim. O custo dela é dois daquela ervinha mais um cristal que eu usei como coringa. Excelente. Quando eu pego e preparo uma poção, essa carta vem para a minha mão. Eu posso ter quantas cartas eu quiser na minha mão, tá bom? E elas não... você vai mantê-las fechadas e você não vai mostrar ela para os seus oponentes. A partir daí, os oponentes têm que guardar de cabeça quais são as cartas que você comprou se eles quiserem fazer isso. E assim que você fizer isso, você revela uma nova carta para manter sempre, sempre quatro cartas abertas ali, ok? É para isso que você também pode reservar uma poção. Bom, quando você reserva uma poção, que é usando, por exemplo, um vento aqui, você vai coletar uma mercadoria coringa. E aí você vai abrir uma carta do topo do monte e agora você tem cinco cartas aqui. Dessas cinco cartas, você escolhe uma qualquer, qualquer para você. E você vai pegar e trazer essa carta e deixar aqui ao lado da tua área de jogo, ok? Pode ser a que você abriu, porém pode ser qualquer outra que já estava aberta, tá? E aí, você não vai revelar mais uma, você volta a ter quatro daí, ok? Excelente! Esta carta que você pegou aqui, só você vai poder fazer. E quando você gastar daí, usando uma ação de preparar uma poção, você pode pegar e daí sim, trazê-la para a sua mão e a partir de então você vai poder usar. Excelente! Já falei como é que a gente prepara as poções. Então, qual é a tua terceira possibilidade, que também é uma ação opcional, é beber uma poção. Quando você tem poções já preparadas na tua mão, você simplesmente pode pegar e baixar ela para utilizar ela. E aí você tem aqui embaixo sempre uma descrição bem clara do que ela faz, ok? E no final do manual, você tem detalhadamente, inclusive com alguns exemplos, como é que cada carta dessas de poção funciona. Beleza! Usei uma poção, aí eu pego e coloco ela aqui embaixo, só mostrando que eu tenho pontos de vitória por ela, tá bom? Se a qualquer momento do jogo acabarem as poções, acabaram todas as poções, aí o que você vai fazer é que todos os jogadores vão devolver todas as poções que eles já usaram, e essas poções todas que eles já usaram vão ser embaralhadas e formar um novo monte de compra. Poxa, mas daí eu perdi os pontos que elas fazem? Não! É para isso que você tem daí esses pontinhos aqui. Aí cada poção que o jogador devolveu, o jogador vai pegar a mesma quantidade em pontos e deixar aqui na reserva dele para contar pontos no final do jogo. Beleza! Posso fazer isso aqui na ordem que eu quiser. Eu posso preparar uma poção, beber uma poção e depois alocar um dado. Eu posso alocar um dado, preparar uma poção e beber uma poção. Eu posso preparar um dado, alocar um dado, beber uma poção e depois preparar uma poção. Eu posso beber uma poção, alocar um dado e depois preparar uma poção. E assim por diante. Qualquer combinação. O que você não pode fazer é beber duas poções ou preparar duas poções, ok? E obviamente preparar poção e beber poção, como eu já falei, são opcionais. A única ação que é obrigatória é alocar um dado. Quando você ficar sem dados, isso é muito importante, fiquei sem dados, você vai ser automaticamente pulado. Então quando você fica sem dados, mesmo que outros jogadores tenham dados ainda, eles vão jogar e você está fora da rodada completamente. Você não pode, daí quando chegaria a sua vez, ser simplesmente pulado, você não pode nem fazer uma das ações opcionais de poção, ok? Você é simplesmente ignorado para o restante daquela rodada. Assim que todos os jogadores ficam sem dados, aí a gente vai para a fase de fim da rodada, que aí a gente vai fazer a fase A, B e C em ordem. E a primeira parte, ou A, da final da rodada é reivindicar as florestas. Ver se alguém tem controle sobre alguma floresta. E para alguém ter controle sobre alguma floresta, ele tem que ter naquela floresta mais dados que qualquer outro jogador e mais dados que a quantidade de dados brancos. Exato, porque veja, isso é muito interessante, os dados da tua cor são seus. Agora, os dados brancos, uma vez alocados, eles não são de ninguém. Eles não pertencem mais a ninguém. Inclusive, se alocados em florestas, eles atrapalham você de ter o controle. Então vamos dar alguns exemplos. Nesses exemplos aqui, por exemplo, aqui, essa aqui seria a minha. Mesmo que tivesse, por exemplo, um dado branco aqui. Por quê? Veja, eu tenho dois dados vermelhos e quem tem mais no segundo colocado é um dado amarelo. Então eu tenho a maior quantidade de dados, beleza? Só que fora isso, eu também tenho mais do que dado branco. Eu tenho dois dados vermelhos e só tenho um dado branco. Essa carta seria minha. Eu tenho o controle dessa carta. Agora, essa carta aqui estaria empatada. Está empatado, ninguém tem o controle. Nessa carta aqui, por exemplo, eu tenho um dado vermelho, só que existem dois dados brancos. Ou seja, tem mais dado branco do que dado de alguma cor. Por mais que eu esteja ganhando na cor, mesmo que tivesse um único dado branco, já estaria empatado, essa carta não seria de ninguém. E uma carta que não foi colocado nada, obviamente, não é de ninguém. Então, desta forma, a gente vai entregando essas cartas para quem é de direito. Por exemplo, essa carta aqui é minha. Então eu vou trazer ela aqui para mim. E eu vou deixar essa carta aqui ao lado do meu tabuleiro de jogo. Essa carta passou a ser minha. As cartas que não foram entregues para ninguém, que não foram tomadas por ninguém, elas simplesmente formam um monte de descarte aqui ao lado do monte de compras e elas não vão voltar ao jogo, tá bom? Beleza. Assim que todo mundo pegou os seus territórios, os territórios aqui ele tem direito, aí a gente vai verificar se alguém tem alguma habilidade de algum animal que esteja aqui do lado dos treinados, que esteja escrito que é a habilidade de final de rodada que ele fala. Aí você vai poder utilizar elas. Na sequência, a gente vai verificar se a partida chegou ao fim. E isso é extremamente simples. A partida chegou ao fim se esse monte aqui acabou. Quando esse monte acabou e a gente não tiver carta para repor, é porque a partida chegou ao fim, tá bom? Se isso não aconteceu, a gente vai para o passo 4, que a gente vai preparar a próxima rodada. Para preparar a próxima rodada, o que a gente vai fazer é que todo mundo vai pegar os seus próprios dados de volta junto com dois dados brancos, para a gente ter exatamente os mesmos dados que a gente tinha no início da partida, ok? Cada um vai pegar seus dados de volta. Daí, na sequência, a gente vai virar o tabuleiro para a noite, que tem ações levemente alteradas, o posicionamento das ações, ok? A gente vai revelar novas florestas, exatamente como a gente revelou lá no início da partida, tá bom? E o marcador de primeiro jogador passa para o próximo jogador no sentido horário, ok? E a gente volta a jogar uma rodada, tá bom? Beleza! Existem mais algumas coisas que são importantes que eu preciso explicar para vocês. Primeiro é o seguinte, incendiar. Existem várias coisas que fazem você incendiar alguma coisa, e é para isso que você vai pegar este marcador aqui de incêndio. Quando você incendeia alguma coisa, você vai colocar este marcador em um local aqui, e aquele local lá está completamente travado, ninguém pode alocar dados naquele local. Porém, o incêndio não conta contra você, ou seja, ele não é um dado branco, ele simplesmente incendiou aquele local, e aquele local não existe mais, tá bom? Fora isso, você tem mais uma coisa importante, que é o seguinte, lembra do teu limite de três animais? Eu falei que você pode pegar e libertar um animal, que é você pegar e tirar o animal e colocar desse lado seu aqui, que são animais libertados, tá bom? Quando você coloca um animal libertado para cá, ele vai valer pontos para você, ok? No caso, um ponto. Todos os animais valem um pontinho. E isso vai abrir espaço para você ter um animal novo, tá? Então, se você estiver já no limite de três e você pegar um animal novo, você pode escolher, inclusive, um animal novo libertar diretamente, ou você pegar um animal que você já tinha aqui e libertar ele. E essa ação de libertar um animal é uma ação livre, você faz a qualquer momento, tá? Só que existe uma forma de você tornar um animal libertado um pouco mais valioso do que somente esse um pontinho, tá? Que também é uma ação livre. Você pode pegar um animal libertado, virá-lo ao contrário, ok? E alocá-lo a um território que você controle, que seja da mesma estação que aquele animal, ok? E existem territórios, como eu falei, que tem duas estações. Mesmo territórios que tem duas estações, você pode alocar um único animal. Não poderia ter um outro animal lá e dizer, não, vou alocar esse animal aqui nessa meia floresta aqui de outono. Não, não pode. Cada território teu vai ter, no máximo, um animal. E a partir do momento que um animal estiver alocado em um território, ele continua sendo seu um animal livre, porém ele vale três pontos e não apenas um, ok? Bom, beleza. A gente vai continuar jogando exatamente dessa forma, até que, como eu falei, esse monte acabe. Na rodada em que esse monte aqui acabou, ok? Em que você não tem como repor para iniciar uma nova rodada, a partida acaba e a gente vai contar pontos. Bom, e vamos lá. Assim que a partida acabar, todos os animais que você tiver desse lado, digamos que eu ainda tivesse aqui esse saco aqui, ok, desse lado, todos os animais que eu tiver aqui, eu liberto eles automaticamente. E eu vou ter o direito de, se eu tiver terrenos para colocar eles, eu alocar eles lá para eles valerem mais, tá bom? Então todos os animais eu vou libertar. E daí eu vou começar a fazer pontos. Bom, você vai fazer pontos por todas as poções que você bebeu, ok? E por todas as que sobraram na tua mão, você vai fazer os pontos que estão ali no canto superior direito delas. Não importa se elas estão na tua mão e não foram usadas, ou se elas estão aqui na mesa e já foram usadas. Todas as poções que estão com você valem pontos. Com uma exceção. Se você tiver usado uma reserva de poção e essa poção não tiver sido concluída ainda, ela ainda estava lá reservada, mas eu não consegui trazer ela para a minha mão, essa poção que estava reservada, ela não vale pontos, ok? Então todas as poções na sua mão e usadas valem pontos. Adicionalmente, quaisquer desses marcadores aqui que você tenha engareado durante a partida, valem os pontos respectivos deles. Que mais? Todos os terrenos que você conseguiu conquistar ao longo da partida, também valem os pontos mostrados no centro, no topo central da carta, ok? E todos os animais libertos valem pontos. Um ponto se eles estiverem aqui, ou três pontos se eles estiverem alocados a um terreno compatível. Por fim, cada ingrediente que sobrou com você, independente se é um ingrediente desses redondinhos ou se é um desses coringas aqui, cada três ingredientes te trazem um ponto de vitória. Quem tem mais pontos de vitória, ganha a partida. E esse jogo, se der empate, o desempate é justamente quem ganhou mais pontos com os ingredientes restantes, tá bom? Quem sobrar com mais ingredientes, independente se é redondos ou se é um coringa, é daí quem ganha o jogo. Se ainda acabar empatado, aí a partida termina realmente empatada, tá bom? Bom, e basicamente, isso é Brew. Brew, como eu falei, é um jogo de alocação de dados do Estevo Torres, publicado em 2021 pela Pandasaurus Games e que a Galápagos está trazendo já para o Brasil, tá bom? Ele é um jogo muito bonito, tem uma arte que eu achei muito bacana. Tem uma alocação de dados meio diferentona, tá bom? Para dois até quatro jogadores e que na caixa aqui do Brasil fala de dez, se não me engano, fala de dez anos ou mais. Dez anos ou mais, tá bom? Curiosamente, dez anos ou mais. Porém, esse jogo, o BGG fala que dá para jogar a partir de oito anos de idade. Então, oito anos, teoricamente, já dá para jogar Brew. Eu ainda não testei com os meus filhos de sete, eu tenho que testar. Acho que, se duvidar, dá para jogar até com eles, tá bom? Porém, Brew, a despeito de dar para jogar com oito anos, ele não é um jogo tão rapidinho assim. Uma partida demora aí, no mínimo, cinquenta minutos até uma hora e meia, duas horas de duração, uma partida completa de Brew, tá bom? Bom, e para quem está procurando já sleeve para o Brew, tá bom? Ele vem com sessenta e oito cartas de sessenta e quatro por... Por nove... Por oitenta e nove, por oitenta e nove, tá? E ele vem com mais essas cartas cumpridas aqui. São vinte e... Vinte e quatro, né? Vinte e quatro cartas dessas cumpridas de sete por... Por doze, tá bom? Se você quiser, você pode usar os sleeves da Game Genic Grey, esse cinza, tá? Que ele cabe essas cartas aqui. Essas cartas aqui, mais menorzinhas, elas cabem aqui. Agora, a carta cumprida, eu não tenho certeza se a Game Genic tem o tamanho para elas aqui no Brasil ainda, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe de curtir ele. E também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é o sininho que tem lá no cantinho. Daí vocês vão ser avisados dos vídeos que a gente tem regularmente postado aqui no canal. Também não deixe de dar uma olhada nas outras formas de comunicação que a gente tem. Twitter, Facebook, Instagram e nossa página na internet, o MirPlayHouse.com E se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a Brew, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Que eu tento correr e tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho